A partir de 2021, as minhas lives vão ser feitas no site roxo, não é? Vocês sabem de que site é que eu estou a falar, é o primeiro link na descrição. Vão lá, sigam já, que em janeiro vamos estar lá juntos jogando vários jogos e reagindo a vários vídeos também, não é? Vamos lá. Como é que é pessoal? Salve a Tornar e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui, calma, que é de, 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 doentes desenhando com telefone sem fio. Psycho, vídeo novo do Psycho, não é? Ele tem postado vários vídeos, eu tenho visto muitos, mas não tenho trazido aqui para o canal mas vocês pediram para reagir ao Psycho, não é? Portanto, eu escolhi este vídeo, vocês pediram literalmente todos os últimos dele eu fui analisar e eu acho que este é o melhor para fazer no react se quiserem mais, é só dizerem aí em baixo e vamos lá ver que doentes são esses, porque é ele e os amigos, não é? Desenhando com telefone sem fio. Já sabem como é que é o vídeo original na descrição, deixem like lá deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão que não é inscrito deixa um bocado até ele carregar em inscrever-se mais de metade das pessoas que vê os vídeos não é inscrita mais de metade, então vamos lá Doentes desenhando com telefone sem fio 3, 2, 1, play! Escreve tipo, sei lá, uma coisa que tu quer que os outros desenhem entendeu? É tipo uma parada assim daí, por exemplo, o Icaro vai ser o primeiro daí ele vai ter o negócio para ele desenhar aí a imagem vai vir para mim aí eu vou ter que descobrir o... Sim, vão dar uma palavra ao primeiro depois esse primeiro tem de desenhar essa palavra aí o desenho desse primeiro vai ir para o segundo jogador Ok O que é que é desenho? Vai dar para entender no vídeo Sim, 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 sim Então bora, bora Todo mundo escreve alguma coisa aí Ok, todo mundo vai escolher uma palavra agora Vai ser isso aqui o meu Já mandei o meu Calma aí, calma aí Sapo do Naruto triste Apareceu para mim também Complicado Mandei, mandei, mandei Mano, são todos muito difíceis, com certeza Pera, tá ali, velho Booklist Ok, temos Kung Fu Panda Raposito 7 centímetros duro Ah, meu Deus Ah, tem que desenhar o que apareceu aí para ti, cara Exato, exato Só desenha Mano, eu sou autórico Como que desenha essa porra? Eu procurei aqui uma imagem para saber como é que era Ele é assim, é Meu Deus É bem complicado, velho Eu sou horrível a desenhar Eu sou horrível Fiz assim mesmo Não vou deixar o meu muito incrível assim não, tá ligado? Pelo menos que eu ia ficar na minha vida, mano Caralho, tá ficando bom, velho Já sei que vão dizer Nossa, Salvatore, tá uma bosta Você acha sempre que tá bom Tem razão Eu acho sempre que tá bom Tá, já tô fazendo o meu Ó, tá chorando Assim eles vão escrever chorando Não vão escrever triste Tinha de colocar um bocão Triste Será que se eu der submit os seus pagos? Provavelmente Tenta aí Não, não, não Calma, calma Eu dei submit Ah, não Apareceu um negócio aqui embaixo Já Calma Chuteira Ah, tá, agora eu tenho que dizer o que é Eu acho que é chuteira de futebol Meu Deus, o que é isso, velho O que é isso? Chuteira de futebol Eu dei submit, mas não apareceu nada pra mim aqui Porque provavelmente Crocs, velho Mas o que é aquela coisa por baixo do Crocs? Vocês conseguem ver o meu rato? Isto aqui é o que, gente? Tem que todo mundo terminar Calma, que eu tô desenhando ainda Ah, pronto, pronto Pronto, dei submit também Submit Aí tem que dar a descrição de um que tem aí Que vai aparecer Ué, velho Como é que é isso? Caralho Que porra é isso aqui? Que que é isso aqui? Não faço ideia Não faço ideia Que que é isso? Não faço ideia Raposito No chat Beleza Que que é isso, velho Que eu tenho que desenhar Eu não me não apareceu nada pra desenhar aqui Ai, what the fuck, velho Mano, quem foi o... Não, o senhor disse que foi o saco Botou esse negócio do aí Que que é isso, velho Eu sei o que é isso, absoluto Mas qual, qual? Pera, mano Ué What? Ué Ué O que aconteceu? Que? Ué Ué Pera, mano Raposito Crocs Mano, eu não consigo ver Crocs ali, velho Eu ia errar Se for Crocs, eu ia errar Ué 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 O que aconteceu? Que? Ah, mano, acho que eu fiz alguma bosta, velho Fiz, viu? What the fuck? Mano, é... Mano, pá, é de minha cesta Ah, tá aparecendo isso, vida Ah, ok Tá mostrando as respostas Que negócio, velho Eu até, pois é Eu tô rabiscando o bagulho aqui pro saco O caralho Pronto Boa, ae Raposito Raposito Crocs Show next page Deram-lhe a Crocs Ele deseou uma Crocs Ok, eu ia errar Eu não vejo Crocs ali Não foi eu que desei isso aí, não Só por... Homem palito de Crocs Tá certo, velho? Tá certo Aí eu falei que era homem palito de Crocs Que era o que eu vi Tá bom Daí... Boa Boa Ah, era pra... Parece duas pisas, tá ligado? Parece duas pisas nos pés Parece o homem palito de Crocs Sim Ah, entendi mais ou menos como é que funciona agora Meu deus, que bom deus Ah, só agora... Só agora que o saco entendeu Ah, tá, entendi mais ou menos Agora vamos ver o... É aquele telefone sem fio, né, mano? Sapo do Naruto triste Foi o Icar que mandou Mano, é muito complicado Mas foi bem, foi bem, foi bem Sapo do Naruto triste Sapo do Naruto chorando Eu disse, velho Eu disse que eles iam dizer chorando Porque ele tava chorando Mas tá bom Caralho Boa, velho Não erraram por muito Não erraram por muito Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Agora eu tô pegando como é que é o jogo É da hora Acredita mesmo agora Agora o Bruno Godinez do Chaves Ah, eu não sei, gente Manda responder isso De uma forma tão errada Eu falei, Godinez Não faço ideia se tá certo Isso aí, o Godinez do Chaves Aí eu respondi Raposito 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 Senta Aí ele disse Ai, meu deus Caralho Mano, que porra é aquela Isso Raposito no Chaves What the fuck Isso é muito bom, velho O Chaves Esse casco já tá Tava Ai, cara Ai, ó Esse aqui é o meu Nossa, Raposito Esse foi foda Raposito Esse foi foda, gente Meu deus É o Raposito Comendo merda Tá bom, tá bom Comendo cocô Só isso Só Hum, gostoso Cara, tá muito bom Porque dá a entender Que é mesmo Podia ter feito O tradicional Cagalhão Bosta Mas tá bem feito Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aê, boa Agora de novo Mano, isso foi muito bom Next Next Essa que eu vou desenhar, velho Tem que pensar Tem que pensar direito Não, mas espera, Cycle Não tem descrição no... Não, no meu não tem não É pra ter, velho Então alguém mandou sem What the fuck This is the first entry in the book Just make something up Não, não Tá falando que é o primeiro Pra eu fazer só alguma coisa lá Tá, e no outro de baixo Tem descrição Ah, tá, tá, tá Eu tô esperando Ahn... Peraí, peraí Tô concentrado Tô concentrado Fazer uma rapidinho O que é que ela tá fazendo? Não demorar muito Mano, eu vou fazer um bagulho aqui, ó Vocês não tão nem esperando aqui, ó Eita Olha É uma guitarra Peraí, peraí Ô, mano Porque eu não tenho nada Bom Sem chegar de alguma coisa Ah, mano Que que é isso? É, eu também não sei, velho É um cara de guitarra Meu Deus, velho Quem que mandou isso, mano? Tá, tá, tá Mano, isso aqui é fácil Isso aqui eu já fiz Ok, boa Pegou uma referência Pronto, agora Mano, aqui é um play Game RG Game Rio de Janeiro Meu Deus Quem que escreveu isso aqui, mano? Nossa Senhora Vai, vai, zanha Esse aqui é bom Esse aqui é bom, véi Peraí, quem tá Quem tá com o nomezinho Que lá Foi já Meu Deus What? Among Us Among Us Eu andei muito brabo Eu tô adorando ver a reação de você Eu sei que vai ter muita coisa errada, mano Por que que tá aparecendo outra coisa? Mano, tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Eu quero é ver o do baixo Por que que mandaram? Aqui, aqui, aqui Agora tá aparecido Ah, ok Deve ser logo um youtuber Eu não sei Agora tá aparecido Quero só ver quem foi o do Wengie colocou o nome Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, mano Eu tô meio assustado, velho Fui meio assustado quando eu vi Eu até imagino qual que seja É, pois, eu também Ah, tá, o cabeça de benga tem que mandar pro Kung Fu Panda E daí eu tenho que ver o Kung Fu Panda Alguma coisa assim Ah, não Puxa a vinheta Caralho Ok, tem o bonequinho do Among Us sendo o impostor Mas tá dizendo puxa a vinheta Isso é do você sabia, velho Acho que eu já fiz tudo Share the description Tá dois presentes aqui Among Us matando o Psycho Calma, calma Vou botar um timer aqui, um timer Acabou, Ico, acabou Acabou Vai, vai, mostra Mano, eu rio muito Eu rio muito Por causa da maneira deles falarem, tá ligado? Saico-cabeçuda Ok Daí Eu desenhei isso aí Tá certo, tá certo Obviamente Daí Bruno, sai-cabeçuda infantil criança Ah, velho Tava perfeito Por que é que foi escrever infantil criança, velho? Foi uma coisa mais específica que foi desenhada Mas tá bonito, velho Ao menos isso Ao menos isso Eu amo que eles tão rindo muito, velho Meu Deus, eu saio com merda de malandro Eu tenho um ano pra desenhar o tamanho dessa cabeça Cabeça de benga Desenhou isso aí, aleatoriamente Só um morro em mim Sai com a pena do moleque lixo Nossa Parece um search, tá ligado? Parece que ele tá pesquisando Saico apanhando moleque lixo infantil Pronto Pesquisar Puxa a vinheta Por que eu puxo a vinheta? Eu não entendi Eu falei Among Us matando o Saico Exato Claramente é isso Eu teria escrito Among Us matando o Lucas Marques Como que eu ia adiviar o Saico apanhando o moleque lixo infantil? Agora do Bruno David Jones David Jones Ah, mano, eu conheço o David Jones, velho Ok Meio desatualizado Meio desatualizado Não, aí olha Eu acho que foi o Icar que mandou isso Game R Aqui é que bugou tudo Aqui bugou tudo, velho Game R Eu tinha esquecido o nome dele, mano Maneira Não, mas agora olhando parece mesmo o David Jones A gente pegou a mesma foto pra desenhar Mas foi, velho Agora, aqui ó Essa eu Pera, o cara tá tocando O cara tá tocando a guitarra com o pau Mano Quando eu vi isso Eu só desenhei isso Comendo violão Carinha feliz Carinha feliz Calma, deu certo Caralho, ele olhou o pau É o Iaco ficando no meio do meu violão Eu fiz um buraco ali, porra Ele tá tocando violão com o pau Tá certo Se formos considerar o primeiro desenho, tá certo, velho E era o Steve do Minecraft Ah, pois, ok Ok, ok Ok Vou pensar, velho Steve cheirando Mandaram coisas pra mim também Ok Mano, agora é só estupfaxiante Você vai poder colocar isso aqui no vídeo Tem hora que buga as cores, né, mano? Não Não, não tá Tá perfeito, sério Caralho Nossa, tá excelente Tá excelente, velho Esse tá excelente Esse tá excelente Muito bem É o melhor do seu Aí, acabou de chegar Meu Deus Como é que eu vou saber Que porra é essa, velho? Não sei Que porra é essa? Mano, eu não faço ideia É isso que eu acho que é Caralho, é o Coringa? É o Coringa, velho É o Coringa Vamos, moleque É o Coringa, é fácil Fácil, fácil, fácil 59 O cara só mandou essa sociedade Foi, 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 foi Caraca Era só escrever Era só escrever Ah, tá Peraí, como é que é? É assim, ó Tum Meu Deus Nossa Essa é a primeira imagem Só um cara gritando A descrição Homem enlouquecendo E depois fizeram o Coringa outra vez, velho Meu Deus Ah, era o Junker Aqui o Cycle É assim, ele é de viola E eu mandei sociedade É verdade É isso É verdade Mano, como que ele adivinhou pelo homem enlouquecendo Se eu tinha desenhado o Coringa lá Verdade, velho, verdade Caralho, ele tinha desenhado o Coringa mesmo Era o Coringa, que é isso? Caralho É o Coringa, dá pra ver, velho? O Coringa de prata Caralho Os dentes tão bem foda, velho É aquele Coringa Ah, é o... Aquele Cabeça de benga Dezinha um Sasuke comendo arroz com feijão Arroz com ovo Sasuke Mussei É do que? Almocei É o Coringa What the fuck Esse não faz sentido, velho Eu pensei que era um... Mano, eu pensei que era um pão aquilo ali na mesa Pão duro com pão na mesa Foi isso que eu falei Ai O cara tá grávido, de verdade Homem grávido, é verdade, mano Parece demais Mano, mas como que foi? Esse aqui foi o pior Mano, foi Do vídeo todo foi o pior Ninguém ia acertar isso aqui, não É verdade, velho, de verdade Foi do Sasuke comendo arroz O que que era isso aqui, cara? Era realmente o Sasuke Era o Sasuke comendo pratinho Comendo PF Tá, agora do Bruno Village fumando maconha O primeiro... Nossa, tá excelente Tá muito bem feito É, eu desenhei um Village fumando maconha Eu quero ver muito resto Village fumando baseado Ok, ok, ok Caralho Eu fiz um pênis, velho Tudo bem Por que que tem um pau? Mano, what the fuck Vai dar? Pelo menos foi parecido aqui, ó Agora o próximo Estive cheirando com a carina Ah, mano Ai, meu Deus Esse eu me dediquei Olha Não tá mal, velho Eu quero muito Eu nem imaginei que era o Chibi Cochudo com algodão no nariz Meu Deus Eita, what the fuck Comendo arroz Velho, olha aí Olha o que eu... Eu também não ia adivinhar Não ia adivinhar Mas, mano Eu quero ver Cochudo Cadê? Cochudo com algodão no nariz Cochudo Ai Que rosa é aquilo, velho Que rosa é aquilo Que rosa é aquilo Meu Deus, velho Acabou Ai, carai Acabou Acabou É isso, gente Espero que tenham gostado da minha reação Mais um vídeo do Psycho Eu gosto sempre de reagir ao Psycho De vez em quando aqui no canal, não é? E vocês pediram muito para reagir a este vídeo Sério, eu gostei muito porque, a sério Psycho e os amigos do Psycho Eles estão sempre rindo muito Eu imagino Que eles sejam bem trincados ali no abdómen Tá ligado? Porque se for ser rir muito Fica trincadão o abdómen Então eles devem ter um abdómen trincadaço Porque eles estão sempre rindo muito, velho E mais uma vez Desta vez que um telefone sem fio Foi bem foda Mais vídeos do Psycho Você desarei aí em baixo Mais vídeos de outro youtuber É só desarei aí em baixo Diga o que desarei aí em baixo Já sabem como é que é? Vídeo original na descrição Deixa like lá Deixa like aqui E inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau